Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Hoje a gente está começando mais um vídeo pesado Hoje a gente vai passar uma cera no carro E hoje eu vou ensinar para vocês como passar essa cera em pasta Como passar ela no carro de forma correta Eu acho que muitos não sabem como passa essa cera Muitos até sabem como que passa Mas muitos não sabem como que passa do modo correto E hoje a gente vai estar fazendo esse vídeo Como vocês podem ver, acabei de lavar o carro Acabei de lavar rapaziada, se liga Tamborzinho cheio de espuma Acabei de dar uma lavada, esperei secar Coloquei ele na garagem E hoje a gente vai fazer esse videão, mano Nossa, o videão vai vir pesado rapaziada Vamos passar a cera por parte, né Porque o negócio seguinte dessa cera é você passar por parte Eu se lasquei naquele vídeo que eu fiz A lavagem completa do polo lá que eu soltei no canal esses dias Que eu lavei ele, aspirei E passei a cera nele inteiro Depois vim com o pano e ela secou Ficou várias manchinhas da massa aqui rapaziada Vocês podem estar vendo, ó Porque eu deixei secar E o modo que passa essa cera aqui não é assim Então vamos lá Mostrar a cera como que ela é aqui Peguei essa cera da Rodobril mesmo Ela é assim, ó Em pasta Então a gente vai estar passando essa cera aí no carro Vamos fazer aquele videão pesado Vou posicionar a câmera nos lugares top Nossa posição top Então rapaziada, vamos deixar no like Vamos se inscrever no canal Ative o sininho de notificação Para receber todos os vídeos novos Que todo dia está saindo vídeo novo no canal Então é isso aí Rumo a 15 mil E bora fazer esse videão brabo É rapaziada Posicionei a câmera aí em cima Vai pegar a visão daqui Como passar A gente vai passar por parte Vamos acompanhando Deixando o like E tamo junto Como vocês podem ver aí Peguei um Vou pegar esse pouco que está na tampa aqui E passar por parte A gente vai passar E depois já vai vir com o pano seco Já dando polimento Rapaziada Se liga Aí rapaziada Passamos já Agora a gente vai vir com o pano Para não deixar secar Não deixem secar Rapaziada Senão vai ficar muito brabo Para você tirar A gente vai vir com o pano seco 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 Rapaziada, a primeira parte do carro já foi feita Como vocês podem ver o capô Pode ter visto que ficou bastante Deu bastante brilho E vamos continuar fazendo no resto do carro Porque tem muita parte pela frente, rapaziada Mas ó, esse é o modo correto Vai passando por partes, rapaziada Pra vocês verem que dá o brilho Eu recomendo você passar já, já vem com o pano seco Já dando o tom Não precisa passar muito Então não precisa deixar a parte que você está fazendo totalmente cheia de massa Passa por partes, passa um pouquinho E já vem com o pano Quanto menos você passar, melhor resultado vai ter Olha o destaque Então passem por partes Não precisa espalhar muita massa Não precisa deixar totalmente branco Pra você vir com o pano E sempre que você for passar Sempre que você for tirar a massa Sempre em modo arredondado, rapaziada O máximo que você conseguir passar o pano Dessa forma aqui, ó Que é melhor E a gente vai fazer por partes Tem várias partes ainda pra fazer Vamos acompanhando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que vocês achou, rapaziada? Deixa nos comentários Que eu vou estar vendo o comentário de vocês Mano, a cera Como eu falei pra vocês Vocês passam passo a passo, rapaziada Primeiro vocês começam aqui Vamos supor, no capô Você passa a massa no capô E vem e faz o capô, só Depois você passa a massa aqui E vem e faz Pega por parte, rapaziada, pra vocês não sofrerem Pra depois tirar a cera, né, mano Porque se ela secar no carro Aí fica meio complicado Mas esse é o resultado aí, ó Transcrição e Legendas por Quintena Coelho